Ai, chegou a hora, né, galera, de ir embora. Eu também senti um pouco mal de ter mexido pra todo mundo, todo esse tempo. Porém, valeu a pena. Foi o máximo esses dias aqui. Mas agora a gente tem que ir embora, né? Essa semana eu descobri com essa chave, eu sabia onde tava essa chave, vai dar a pior. Ai, ai. Oi. Oi. O que você tá fazendo aqui, Zanel? No nosso quarto? Conferindo se tinha uma camiseta minha nas coisas da Manu. Ah, sim. Por que teria uma camiseta sua nas coisas da Manu? Porque ela sempre roubou minhas camisetas. Ai, sempre. Faz mais de um ano que vocês não namoram. Se liga, né? Acorda. Vou atualizar. Eu esqueci uma lá e ela tá pro zona. Não tem, não. Tá, tá. Nada a ver se eu tá aqui no meu quarto. A gente tem que ir embora, arrumar as malas. Não tem ninguém no quarto. Eu também vim inspecionar se vocês te deixarem tudo arrumadinho. Ah, entendi. Você tá essa cama daqui, né, que as porquinhas que dormem. Porquinhas? Se liga. É o em. A gente precisa terminar de arrumar as malas pra ir embora. Eu fecho. Você não precisa agachar pra fechar a mão. Ó, pronto. Hum, entendi. Depois você vai chamar. Tá bom. Vocês vão embora mesmo? Vamos. Eu ficaria aqui mais uns dias assim, né, tirando umas férias, moro só, em medicina. Oi? Eu sei que eu sou legal. Não, não é por causa de você não. É um lugar. O lugar é muito massa, sério. Tirando a parte do Luquinhas... Não, do Rapinha, desculpa. Ia ser muito incrível. Mas a gente vai ter que ir embora. Não, nada de bituquinha. Tá bom. Vai, vai, vai. Pesa no quarto. Tá difícil aí? Dá licença, Zanel. Dá licença. Gracinha. Tchau. Tchau. Foi muito boas as nossas férias, né, amiga Patrícia? Vai, gente, bora colocar as coisas no carro, né? É verdade. Bora, Cassiano. Não tô falando nem uma mala, né? Não. Tá certo. Ai, ai, gente, eu vou me despedir de vocês. Tchau. Tchau, foi um prazer. Foi um prazer. O que você explicou? Tchau. Tchau. Cuida do Francesco, hein? Tchau. Tchau, Dri. Tchau. Tchau, foi um prazer. Falou, Cassiano. Foi um prazer, viu? Tchau. Tchau. Deixa a mente, viu? Aham. Tchau, Nicole. Vê se dirige bem dessa vez. Pode deixar. Eu tenho saudade de você, sabia? Você foi, tipo... Tinha uma... Não foi show de verão, sabe? Você sabe, né? Dá tchau aí, amiga. Você tá sujando a minha mão. Tchau. Eu, hein? Tchau, Luquinhas. Tchau, Luquinhas. Tchau, Luquinhas. Até nunca mais, se Deus quiser. Tchau, Zaniela. Tchau, Nhi. Zaniela, vem cá, Davi. Pra começar. Obrigada, tá? Obrigada, tá? Por a hospedagem, por ter deixado a gente ficar aí. O que? Nada. Enfim, continuando. Obrigada. Tu tá atrapalhando uma conversa, tipo, muito séria. Uma conversa que eu não tô conseguindo ter desde o início da viagem. Eu tô? Tá. Enfim, Zaniela, obrigada, tá? Por ter deixado a gente ficar aí, né? Se não fosse por você, eu não sei onde a gente ficaria. E... O que? Né, Cassiano? É. Obrigado. Obrigado. Tamo junto, parceiro. É. Gente, parou, né? Enfim. Tá bom? Tchau, obrigada. Cuida na viagem, viu? Pode deixar. Tchau, gente. Tchau, gente. Amanda, bora? O que você tá fazendo, Nicole? Tô com certeza, tudo certo. Não, eu não preciso de ajuda, Rafinha. Certei. Você acha que eu preciso de homem pra alguma coisa? Se liga, eu, hein? Não precisa? Ai, meu Deus. Vai dirigindo. É, não preciso de... Ídolo! Pela primeira vez. Cassiano, você tá de parabéns. Foi ídolo. Nossa, gente. Para vocês dois. Que homem que... Massageiro é muito lego, Rafinha. Vocês quebraram a chave? Ah, não. Gente, a gente acabou de achar a chave. Se quebrar, a gente não vai embora. Que tipo de homem que é esse? Que além de estragar os carros, pede a chave do carro. Se ficarem mais um dia aqui, não vai dar certo. Eu também. Vamos, 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 vamos embora, vamos embora. Bora. Tchau, gente. Obrigada, tá bom? Eu quero que vocês ligam mesmo. Tá bom. Mesmo com o carro, hein? Tchau. E aí, galera. Bora. Se não, né? Todo mundo de cinto. Eu, hein, galera? Foi muito legal essas férias. A próxima viagem pode ter certeza... Vai, Luquinha! Ai, do vídeo. Tchau, Luquinha! Tchau, rapinha! Ó, pode ter certeza que eu vou mandar esse dedo lá pro meu namorado. Vou mandar um salto pra ele. Vamos dar um beijinho pro bode. Que bode, né? Se liga, Pia. Vai tirar a barba na cara. Olha, que brisca. Gente, alegria que a gente ia embora. Bora, galera. Vai com cuidado, tá? Espero que o carro funcione até o final da viagem. Galera, boa noite. Faz um dia já que eu cheguei de Londrina. E pra quem acompanhou tudo aí o tour, eu tô com uma infecção no ouvido. E eu acabei que deixei pra arrumar minha mala só hoje, que é o dia que eu tô um pouquinho melhor. E eu fui arrumar minha mala. E assim, gente... Eu tava, tipo assim, guardando a última roupa que tava dentro da minha mala. E eu encontro isso aqui. Peraí que eu preciso abrir. Júlia, eu tava terminando de guardar tudo. Na verdade, eu terminei. Só aquilo que eu encontro. Eu preciso mostrar pra vocês. Não é isso, gente. Ó, as coisas que eu levei. E uma carta. Vou ter que confessar que gostei desses dias com você perpétuo. Vou sentir saudades, tá? E desculpa qualquer coisa. Precisando, tô aqui. Se cuida, Zana. Eu não sei como eu não vi isso daqui antes. Mas é que a minha mala tava jogada aqui no meu chão todos esses dias. E, tipo assim, tava bem aqui. E aí, tinha coisa aqui, né? Em cima. Quando eu li, eu pensei no impossível. Que hora que ele entrou no meu quarto e colocou isso dentro da minha mala que eu não vi. Ai, gente, esse menino. Vim, ele não desiste. Tenho certeza que se eu fizer assim, ó. Ele volta. Ele é muito iludido. Ele perde todo o respeito. Imagina, esse é o cociano que encontra isso. Eu acho que, às vezes, ele tem que, né? Respeitar um pouquinho mais. Vai sentir saudade. Gostou desse dia junto. Nem era pra gente passar esse dia junto, né? Enfim. Olha o que eu achei no fundo da minha mala. Vou ter que confessar que eu gostei desses dias com você por perto. Vou sentir saudades, tá? Desculpa qualquer coisa. Eu preciso do top que se cuida. Sabela. Antes que você fale alguma coisa, eu só fui arrumar minha mala hoje. Por conta que eu tava doente da infecção do ouvido. E aí, eu só fui arrumar hoje. E tava todos esses dias esse bilhete lá na minha mala. Foi você que colocou? Ah, sim, Emanuele. Olha a minha cara, né, menina? Então foi ele mesmo. Porque o cociano, obviamente, não farei isso. Os amigos dele também acham que não. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Contar pro Cacá, né? Contar pro Cacá? Pra quê? Pra quê? Pra brigar? Eu não vou responder essa carta. Eu não vou. Nem vou falar com... Você também o quê? Que não viu? Eu vou fingir que eu não vi. Eu vou jogar isso aqui no lixo. O cociano não vai saber disso. Só pra arrumar treta. Desnecessário, entendeu? Não tem necessidade. Eu não tô mentindo. Eu estou omitindo pra evitar mais confusão, conflita, entendeu? Você coloca no lugar dele um pouquinho. Não tem vergonha na cara dele, né? Que tá me mandando isso. O quê? Você coloca um pouco no lugar do Cacá, se eu ia gostar que ele te contasse. Então eu acho melhor você tomar vergonha na tua cara e contar. Vamos lá. Mas sonda aqui que eu não tenho nada a ver com os problemas de moral. Eu tô todo aqui mais. Ai, ai. Quando que esse menino vai ser da minha vida, viu?